É pra isso que precisam de mim. Esse será o meu propósito. Vou pegar minha lança. Uma última vez e... Eu vou levar vocês pra Asgard. Licencinha, se você sabe ir pra Asgard, por que é que você não deu a ideia antes, hein, porra? Essa é uma boa pergunta, cara. Você escondeu o Asgard. Você teria feito a gente morrer. E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda. E é isso. O resultado é esse. Se nós entrarmos, eu vou atrás do Odin. Não vou impedi-lo. Faremos as duas coisas. Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem. Pra mim, tá bom. Então vamos, e rápido, antes que ele nos veja. Ele odeia surpresas. É. Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse caminho pra Asgard que você conhece. Fala aí. É antigo, não dá pra chegar lá daqui. De onde, então? Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra mais ou menos. Brock, tá tudo bem. Não tá, não. Não tá certo. Nada tá fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Cê sabe que não é o nome dele? Ae! Tô falando com você! Não chave, calma! Calma a boca! Justo agora... Coutinho. Largue o garoto e me enfrente! É só seu irmão dar a máscara e temos um Okoro. Okoro. Freia! Se ele morrer... Não, não. Não era parte do plano. Mas se ele morrer, vira compensação pelo Randall. E quer saber? Vão sair ganhando. O meu plano é matar você? Uhum. É bom estar com você de novo. Freia! Por favor! Hã? Hã? Não dá pra estar em dois lugares, Freak. Ei! Nada de se mexerem. Melhor ficarem quietos. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas! Soltar ele! Eu! Tô no comando! Aqui! Me dá a máscara! Agora! Atreus! Atreus! Que pena, menino. Vai ter guerra ao final. Por favor, você tem que salvar ele. Por favor. Ele não pode. Você não pode. Talvez se eu voltar pro lago... Já chega. Eu sei o que você fez. E perdoo você. Mas você tem que parar. Esquece isso, Sintry. Brock.